Cyberpunk 2077 mal foi anunciado oficialmente na E3 desse ano e olha já tá tendo muita treta justamente pelo fato do game ter sido anunciado como um game em primeira pessoa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa treta e ver se realmente tem um motivo pra galera tá nervosa em relação a isso. Galera, o que eu quero falar com vocês é o Lionel da Central e hoje eu estou aqui com o Hag, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tópico, não é mesmo Hag? E aí galera, tudo bom? Muito bem, então como vocês sabem a gente teve pela primeira vez após 6 anos na E3 2018 da conferência da Microsoft um trailer, o primeiro trailer de Cyberpunk 2077. É o primeiro trailer oficial desde aquele teaser que a gente teve há um tempão e ele mostrou mais do mundo, o mundo tá mais colorido, parece que tá mais realista, parece que não tá mais aquela coisa tão mais futurista. A gente viu a protagonista, a gente viu ainda a questão dos carros, mas não vimos gameplay, né? Teve uma coletiva com imprensa, algumas pessoas viram uma gameplay do jogo, mas não teve nada público por enquanto. Entretanto, eles já anunciaram uma coisa, o game vai ser em primeira pessoa e desde então tem uma galera que tá pistoladíssima, estão muitos chutados com o fato do game estar em primeira pessoa. Porque como vocês sabem, Cyberpunk é desenvolvido pela CG Project Red que trouxe o The Witcher 3. Então a galera tá esperando o The Witcher do futuro, essa é a realidade. Eles estão esperando que vai ser um The Witcher do futuro, com diversas opções, combate, enfim. E o fato de ser em primeira pessoa parece que sai um pouco da curva e aí fica a questão. Será que tem motivo pra galera estar tiltada ou jogar em primeira pessoa vai ser uma coisa boa pro jogo? Olha, eu não vejo problema o jogo estar em primeira pessoa. Sinceramente, na verdade, o problema de fato é que o primeiro trailer que a gente recebeu de Cyberpunk 2077 foi um trailer... Eu vou comparar, olha só que interessante. Foi um trailer DC. E daí, esse segundo trailer que a gente recebeu durante a C3, durante a conferência da Microsoft, foi um trailer Marvel, saca? Ele tá mais colorido, tá mais descontraído. Você vê uns traços, você sente aquele cheirinho de GTA. Mas eu não acho que estar a categoria, estar em primeira pessoa, implique em problemas no jogo. Porque eu acho, sinceramente, assim, é um jogo diferente. Você tem que entender que é outra história, outro modo, outro gameplay. Todo jogo tem uma característica própria. Halo tem uma gameplay. Gears of War tem uma gameplay que, a início, pra mim, por exemplo, era meio estranho. Porque era meio que um terceira pessoa, meio primeiro ali. Ele meio que mesclava os dois só com as costas e o busto do personagem. Então, eu acho que é tudo questão de você avaliar o que o jogo tá oferecendo pra gente. Porque o pessoal tá muito acostumado com The Witcher 3, pela CD Projekt Red. Então, o pessoal esperava muito um personagem de terceira pessoa. Só que, tipo, se você quiser jogar The Witcher 3, jogue The Witcher 3. Isso não é cyberpunk. Então, né, é outra coisa, né? A galera realmente tava esperando uma gameplay mais semelhante ao The Witcher. Mas parece que eles querem sair um pouco da curva. O cyberpunk, de acordo com a CD Projekt Red, quer ser um game mais pessoal. Então, eles estavam falando bastante que, no The Witcher, você entrava na pele do Geralt, né? Interpretava o Geralt of Rivia. E aqui, no cyberpunk, eles querem fazer uma coisa diferente. Eles querem que você crie o seu personagem. Olha só, você vai poder selecionar se vai ser um homem ou uma mulher. E você vai poder selecionar várias coisas. Vai ter escolhas de missão, relacionamentos. Você vai poder namorar, né? Outros NPCs. Você vai poder escolher as estratégias, como você quer fazer as suas missões. Vai ter, talvez, opções de diálogo. A gente vai ter muitas opções aí de como que você vai estar jogando. Então, ele acaba sendo um game mais de você criar o seu próprio personagem e ter a sua própria experiência. E não de você fingir ser um outro personagem. Porque era justamente isso que acontecia no The Witcher, né, cara? Você pegava o The Witcher e você entrava na pele do Geralt. Você não faria coisas que o Geralt of Rivia não faria. E eu acho que é justamente isso que a galera tá sentindo falta. Mas, sei lá, cara, você não acha que é legal a gente sair da curva e poder fazer o que quiser nesse novo mundo ao invés de ser um The Witcher do futuro? Você não acha? Eu, sinceramente, procuro no Cyberpunk um jogo novo. Então, eu não queria uma DLC do The Witcher no futuro, compreende? A questão da nova história, a questão da gameplay diferente, a questão, por exemplo, de você ter relacionamentos. Ele tem algumas características que são da City Project. Por exemplo, eles pegam muito bem relacionamentos, eles costumam trazer o jogo pro pessoal do jogador. Só que diferente do The Witcher, como você mesmo falou, dessa vez você não tá jogando de Geralt do bruxoso, sacou? Você tá jogando de você. E outra, eu vou até abrir um parênteses aqui. Se tá em primeira pessoa, em questão de imersão, você não acha que talvez, por exemplo, venha até pra um VR no futuro? Olha, seria bizarro você ter um game em VR da City Project Red, mas olha, os caras são geniais, então eu apostaria que seria, no mínimo, muito divertido. A gente teve a experiência de VR, né, Fallout, a gente já teve mods pra GTA, e, cara, é legal, não dá pra negar. Se eles introduzissem isso no Cyberpunk, acho que ia ser fantástico. Já pensou que você tá no centro da cidade, e você olha pra cima, você vê aqueles arranha-céu, você vê aqueles carros voadores, ia ser muito legal. E olha, considerando que é um game da City Project Red, pensa, né, você ter novos visuais, como a famosa, né, a cena do unicórnio. Você se lembra do unicórnio do The Witcher 3? Pensa o unicórnio em VR. Eu só digo isso à galera que entendeu, entendeu. Mas, ó, Cyberpunk parece que vai ser uma coisa mais adulta, mais violenta, vai ter mais sexo ainda que The Witcher se bobear. Então, cara... É possível? Com certeza. Já falaram que vai ter um monte de coisa em relação a isso. Então, ter essa imersão em VR é ser mais legal ainda. Inclusive, falando da City Project Red, né, eles deram uma nota, né, eles falaram sobre esse assunto, porque a galera tava tretosa, a galera tava pistolation em relação a isso, e eles falaram, né, abre aspas, que The Witcher 3 é uma questão de ter o controle sobre o Geralt, que possui uma lúmica história e acompanha a sua jornada ainda em desenvolvimento. No Cyberpunk, eles querem que você habite o mundo do seu personagem. A perspectiva de primeira pessoa também permite uma imersão maior que na da terceira pessoa. E estes seriam as razões favoritas da empresa. Então, eles querem trazer uma coisa mais imersiva, né? E assim, fica o debate. Você acha que um game por estar em primeira pessoa é mais imersivo que em terceira? Bom, eu não acho, por exemplo, Battle of Duty 1 e Call of Duty menos imersivo por ser primeira pessoa. E eu me habituí a jogar muito bem GTA V em primeira pessoa. A ideia deles adicionarem esse novo modo de gameplay no GTA em primeira pessoa, eu não acho que isso seja um problema. Na verdade, eu acho que talvez seja uma tendência. Hoje em dia, cada vez o gamer mais quer entrar dentro do jogo. E você mesmo, por exemplo, tem um jogo favoritíssimo que você adorou jogar, Lion, e que é em primeira pessoa. Sabe de qual que eu tô falando, né? Já sei que é o que vai ter uma ciclo anunciada aí, não é? É o Mirror's Edge, seria? Exatamente. Exatamente, Mirror's Edge. E o Mirror's Edge é em primeira pessoa. E eu, pessoalmente, eu tenho tontura quando vejo você jogando aquela coisa lá. Mas eu acho o jogo bacana demais. E por ele ser em primeira pessoa, ele fica muito mais imersivo. Eu compreendo o lado da CD Projekt Red, mas eu também compreendo o lado da galera. Porque a galera tava esperando uma coisa e vai receber outra. Então, mas não significa que por receber outra coisa, vai ser ruim. Na verdade, eu acho que pode ser melhor. Então, essa questão da imersão, né? Eu realmente acredito que ficar em terceira pessoa te deixa um pouco mais imersivo. Porque você tá olhando pelos olhos do seu personagem. A partir do momento que você olha pelos olhos do personagem, você consegue se imaginar lá mais facilmente. Eu consigo entender a perspectiva da CD Projekt Red. Eu espero que ele realmente faça uma coisa legal desse tipo. Inclusive, é até uma questão que a galera também tava comentando. Que era aquela coisa que você falou no começo do nosso debate. Questão mais Marvel. Parece que o primeiro teaser trailer, o game parecia mais dark, né? Parecia mais violento, mais visceral, né? Mais CD? Mais DC. CD não, DC. WTF? Então, é porque a gente tá falando da CD Projekt Red, que tá aparecendo com a DC. Então, dá pra entender. Mas olha, ele parecia estar mais dark, agora ele parece estar mais colorido. Você acha que isso vai ser algo negativo? Você acha que foi só uma mudança de tons? Que ele parecia uma coisa mais Blade Runner, agora tá mais coloridinho, tá mais teenager? Você acha que isso vai impactar um pouco a gameplay? Ou você acha que a gente ainda vai ter a mesma gameplay de antes, só que agora com dia e noite? Já que tem esse ciclo. Olha, eu acho que vai muito no gosto da pessoa. Começa por aí. Do que você gosta? Você gosta de um jogo colorido? Gosta de um jogo preto e branco? Entende? Você gosta de que a palheta de cores influencia tanto assim no jogo, meu Deus do céu? Por exemplo, você joga do jeito que você quiser, o interessante é a história, é a gameplay, porque o jogo está mais colorido. É tecnologia, eu nunca vi um Cyberpunk não colorido. Como é que você vai fazer um holograma em preto e branco? É verdade, não seria legal, né? E aí acaba sendo uma questão mais da galera reclamar por bobagem, né? Então fica aí a questão no final, que é o topo do vídeo. Você acha então que a Cyberpunk 2077 vai ser um lixo por ser em primeira pessoa? Eu acho que não. Não, né? Acho que é só uma questão de perspectiva, não vai mudar nada. Vai ser, na verdade, um game incrível. Aposto muito bem que vai ser muito bom, independente de se for em primeira ou terceira pessoa. E a real é, a galera está fazendo tempestade em copo d'água. Ou eu estou louco? Eu só falo uma coisa. Com a água que está caindo da tempestade, eu lavo as minhas mãos. Exatamente. A gente vai jogar em primeira, terceira, quinta, gésima pessoa. O game vai ser incrível. Então, galera, acalma, acalma, relaxa. Tem que esperar muito da CD Projekt Red. Esses caras são muito bons, mano. Esses caras são incríveis. Então relaxa, aproveita. Como diria a grande Marta, relaxigosa. Aproveita aí, vamos esperar. E espera que vai chegar o game. E aí vocês tiram suas conclusões quando chegar. Mas, ó, eu aposto que vai ser bom porque na CD Projekt Red eu confio. Beleza? Então, tá aí esse assunto. E a gente vê agora. A gente espera o lançamento do Cyberpunk 2077. Não tem data ainda anunciada. Mas pelo menos a gente já sabe que para o Xbox vai lançar. Fechou? Hag, tem mais alguma coisa a acrescentar? Pelo menos ele não vai lançar em 2077. Amém. Enfim, meu povo. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a gente? Vocês acham que o game vai ser bom? Acham que isso daí é só o exagero da galera? Deixem a sua opinião nos comentários. Bora debater. Bora ver o que vocês estão pensando. Fechou? Lembrando que para mais notícias, mais debates sobre o mundo gamer e nerd em geral, já sabem o que fazer. É só se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações. Fechou? E comentem com respeito, pessoal. Por favor. Enfim, meu povo. Quem falou com vocês foi o Lion e o Mr. Hag. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E a gente se vê por aí.